Olá, tudo bem? Eu sou a Jane, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou falar dos benefícios do querido café. Vou falar quem deve evitá-lo e vou também dar dica de como armazenar o café para que ele mantenha as propriedades e o sabor por mais tempo. O café é originário da África, das regiões da Etiópia. Os árabes foram os primeiros a cultivar a planta que naquele tempo era muito usado para fins medicinais. Depois se espalhou pelo mundo. O Brasil é um dos maiores produtores e exportadores de café e ocupa a segunda posição entre os maiores consumidores da bebida. Um cafezinho nos convida para uma boa conversa. O ato de tomar café reúne amigos e familiares ao redor do mundo. O café é rico em vitamina B1, B2, B3, B5, minerais como manganês, magnésio, potássio, fósforo, ferro, cálcio, antioxidantes e aminoácidos. Além de ser delicioso, o café ainda guarda inúmeros benefícios para a nossa saúde se for tomado moderadamente e sem açúcar. Vou falar alguns dos benefícios do café. Faz bem para o cérebro. Estudos mostraram que a cafeína melhora a conexão dos neurônios, melhorando a memória e a concentração. Previne o envelhecimento precoce. Por ser rico em antioxidantes, o café auxilia na proteção da pele, da ação dos radicais livres, prevenindo a flacidez. Alivia o estresse. A cafeína e o ácido clorogênico presentes no café melhoram o humor, diminuindo o nível de estresse. Diminui a possibilidade de depressão. A cafeína presente no café estimula a produção de noradrenalina, dopamina e serotonina, que são neurotransmissores cerebrais. Esses hormônios são responsáveis pela sensação de bem-estar. É hepatoprotetor. Pela riqueza em minerais e antioxidantes, protege o fígado de esteatose hepática e cirrose. Auxilia no emagrecimento. O café acelera o metabolismo e a queima de gordura. Reduz dor de cabeça. A cafeína presente no café ajuda no alívio das dores de cabeça. Inclusive, a cafeína é encontrada em formulações de medicamentos para esse fim. Tem ação anti-inflamatória. Os antioxidantes presentes no café combatem as inflamações no organismo. Melhora problemas respiratórios. O consumo moderado de café reduz a chance de desenvolver asma. Por ser broncodilatador, auxilia na respiração, pois melhora a função pulmonar. Aumenta a energia. Aumenta a energia. O café é um estimulante energético que deixa o organismo mais ativo. Protege o coração. Os antioxidantes presentes no café previnem problemas cardíacos. O consumo ideal de café é de até 3 xícaras por dia. O café deve ser evitado por pessoas que têm gastrite e pessoas que têm síndrome do intestino irritável. Pessoas que têm insônia devem evitar o café no período da tarde. Para melhor conservação das propriedades, aroma e sabor do café, ele deve ser guardado em potes hermeticamente fechados e escuros. Essa foi a dica de hoje. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Fica com Deus! Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo! Fica com Deus!